É hora de começar Vai começar o combate, vou ligar o paredão Bota a cachaça na boca e bota a bunda no chão E vai descendo vai, e vai descendo vai A bala, a bala, a bala vai Vai começar o combate, vou ligar o paredão Bota a cachaça na boca e bota a bunda no chão E vai descendo vai, e vai descendo vai A bala, a bala vai Batatinha frita, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três Round um, round dois, round seis Batatinha frita, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três Vai começar o combate, ou ligar o paredão Bota a cachaça na boca e bota a bunda no chão E vai descendo vai, e vai descendo vai A bala, a bala, chama Vai começar o combate, ou ligar o paredão Bota a cachaça na boca e bota a bunda no chão E vai descendo vai, e vai descendo vai A bala, a bala, chama Batatinha frita, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três Round um, round dois, round seis Batatinha frita, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três A bundinha quica, um, dois, três Háu chiêu, háu chiêu rồi, háu chiêu xe Háu chiêu, háu chiêu xe Háu chiêu, háu chiêu xe